Pessoal, olha os prints que meus alunos me mandaram. Eles aprenderam a vender online comigo em 2018 e tem aluno que fatura mais de 100 mil reais por mês. E assim como esses, eu já ensinei milhares de pessoas a venderem todos os dias pela internet. Você quer aprender comigo e mudar sua vida? Então clica no link na descrição desse vídeo que eu vou te ensinar exatamente como você também vai fazer isso. O campeonato está valendo muito para o Grêmio. O Grêmio está brigando por vaga no G4 e faz muita diferença ficar entre os quatro ou ficar entre os seis. Mas o Grêmio opta por descansar seu time no final de semana. A gente vai ter Fortaleza e Grêmio no fim de semana e amanhã a gente tem Grêmio e Bahia. Só que tem uma coisa, tem uma diferença aí também. Não só vai falar se José não vai descansar um ou outro jogador. Por enquanto ele não vai, mas não é diferente do Grêmio. Ele pode até descansar um ou outro. Tem mais uma diferença. Fortaleza e Grêmio é sábado, 17 horas. Mais um ponto para a gente discutir. Flamengo e Grêmio, Flamengo e Fluminense é domingo, 18 horas. 18 horas. 18 horas com comentários do Dom Carmo. Não, 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 eu não. Eu vou estar quase viajando. Tinha que jogar no mesmo dia, né? Não, nós fizemos uma comparação aqui. O Pet estava, eu, você, não sei quem estava aqui, que a gente fez uma comparação de elenco entre Palmeiras e Flamengo. O Palmeiras ganhou. Elenco. Flamengo, time melhor e elenco, Palmeiras mais elenco. Então a gente vai mudar o critério de avaliar o campeonato de pontos corridos. Porque a gente sempre falou que quem tem o melhor elenco ganha o campeonato de pontos corridos. Não tem técnicos iguais. Hoje a gente vai ter provavelmente um campeão que não tem o maior elenco e o melhor elenco. Ele tem o melhor time. Melhor time. Então a gente começa a entrar de novo. E o melhor técnico entra. Então a gente começa a entrar de novo na ideia de jogo. Mas é um bom elenco. A ideia de jogo é muito importante. Não, mas olha só. Não pode não ser melhor um elenco que o Palmeiras. Mas o Jorge Jesus, ele tá... Agora, o Pet só tomou uma frase aqui que eu achei boa. A ideia de jogo superou o elenco do Palmeiras. Lógico, perfeito. Por isso que a gente bate isso. E a questão de... Não é porque o Jorge Jesus, não. Eu sempre achei que poupar os atletas tinha que ser pontual. Pontual. Né, Pet? Pedrinho, como é que tá? A gente gostava de ser pontual no sul quando sentia. Isso que o Renato faz, e ele também conhece o dia a dia e o elenco. De repente ele sabe a necessidade de tirar todo mundo. Beleza. Mas ele já pode perceber que se ele tem o risco de ser eliminado na Libertadores, ele precisa entrar no G4. E aí ele começa porque dois jogos anteriores ao primeiro jogo contra o Flamengo, ele já foi poupando todo mundo. Nessa ele já vai botar. Ele só vai poupar um jogo antes. Os jogos agora de Campeonato Brasileiro valem, tem o mesmo peso pra Flamengo brigando pelo título e Grêmio brigando por G4. É o objetivo do Grêmio, é o G4 agora no Campeonato Brasileiro. Porque se ele perde a Libertadores, é a única chance dele jogar direto na fase de grupos. É estando entre os quatro primeiros. Então o jogo vale muito, mas o Renato adota uma postura completamente diferente da postura do Jorge Jesus. O Jesus descansa um ou outro. O Jorge Jesus trabalha como o treinador europeu faz na hora de fazer a tal da rotação. Ele poupa dois, três, quem tiver mais desgastado. Qualquer treinador europeu faz assim. O técnico do Barcelona, do Manchester, do Chelsea, do Real. E por isso que ele não entende aqui a prioridade total pra Libertadores. Por que tu acha que o técnico europeu trabalha assim? Pra rodar todo o elenco, pra conseguir conhecer os jogadores, dar ritmo. A rende, cultura, conhecimento e tudo. E o peso dos campeonais nacionais. E preservar lá pelo CK, pelo estado físico dos jogadores. E outra coisa, vou te dizer. Coisa, esse assim. Primeiro, logística. É muito menor. Ah, sim. E segunda coisa. Ele tem só 25 jogadores. Aqui tu tem 35. 25 no máximo. No máximo. Porque, por exemplo, o PSG, no momento, trabalha com 20 jogadores. Suponhamos que nem todo mundo tá à disposição. 25. Por isso também. Se precisar de mais, pega na base. Exatamente. E o Jesus tá quebrando todas as regras, né? Porque a logística aqui, ela é muito mais desgastante do que na Europa. Mas pegou, pagou no início o cara. Porque ainda não entendeu. Mas não mudou ainda o critério dele, né? Pouquinho assim, começou a descansar um outro. Eu acho que a gente... Superestima demais o elenco do Palmeiras. Eu acho que é bom. E subestima demais o elenco do Flamengo. Vamos voltar. Jogou no lugar do Rodolfo, né? Jogou no lugar do Rodolfo. O Berger, na verdade, ele tava na pré-lice da Colômbia e acabou não indo pra seleção. Mas ele não tava no banco no domingo, não. Machucado. Ah, machucado. Machucado. Ok. Então, assim, na média, o elenco do Flamengo deu conta? Deu conta. Deu conta. Agora, o Pedrinho tava fazendo uma avaliação aqui que é legal ele falar. Pode falar, né? Não, não. É melhor que você. A avaliação sua. Não, eu digo... Eu concordei com ela sobre essa questão. O que eu falei é que o elenco do Palmeiras não é tão melhor que o do Flamengo. Só que ele pega um recorte que é mais interessante do que o que eu tava pegando antes. Não, eu disse que o elenco do Palmeiras, a diferença dos reservas pro titulares, ela é menor. Exatamente. Então, por isso que ele tem um elenco maior. Isso não quer dizer que seja melhor. Exatamente. Porque os titulares do Flamengo são melhores que os titulares do Palmeiras. É muito acima e os titulares do Flamengo estão bem acima dos reservas, entendeu? Quando você... Essa distância de titular e reserva, ela é grande. A do Palmeiras, ela é pequena. Entre o titular e reserva. Ou nenhuma em alguma posição. Por isso que você não sente tanta diferença quando sai um jogador titular do Palmeiras e entra o reserva. No Flamengo, apesar dos jogadores terem dado conta do recado, se sair um Bruno Henrique, o reserva tá um pouco distante da capacidade técnica do Bruno. O Arão, se o Arão não jogar, entra o Pires. Pires, a diferença é grande. Quando era Gustavo Cuejá, já era muito pequena a diferença. Eu achava Gustavo Cuejá melhor que o Arão. Quando sai o Rafinha e entra o Rodinei, é. Quando sai o Renê, entra o Renê no lugar do Felipe Luiz. Não, o Felipe Luiz é bem melhor que o Renê. Mas o Renê é um negócio tão regular que ele cumpre bem as funções. E quando sai o Rodrigo Caio, entra o Rodolfo ou entra o Tuller, tem diferença. É, mas dessa vez até deu pra segurar. Gabi e Bruno, tem diferença. Saia um, ainda entra o Vitinho e dá conta do recado. Mas entre sair dois jogadores ou três, sair o Derasqueta, quando o Diego voltar da exposição já não vai ter diferença. Se um sair do meio campo, Everton, ou o Derasqueta, entra o Diego. Já não tem diferença. Mas se sair o Gerson, quem é que vai entrar? Pois é. Essa é a diferença que o Petrinho está pensando. É que ainda não saiu. E a dúvida é como o Flamengo vai chegar pro jogo de quarta-feira. Já que ele vai pros dois jogos pra disputar, o Grêmio só vai disputar mesmo com seus titulares em um, tô na expectativa de ver como o Flamengo vai chegar pro jogo de quarta. A gente não sabe, por exemplo, se o Felipe Luiz vai estar em campo, em que condições vai estar o Rafinha pra jogar na semana que vem. Não, eu acho que o Rafinha não vai dar. Eu tenho que evitar o Pecolar porque, assim, a gente pediu essa informação pro Flamengo, o Flamengo não se pronuncia. E eu acho que vai ser difícil. Quebrou isso, cara. Agora o Renato vai ter que quebrar a cabeça nesse jogo aí, Rizek. O Renato vai ter que quebrar a cabeça e bastante. Por quê? Eu fiz até o último jogo do Grêmio, né, que atropelou o Atlético Mineiro. O Maicon já voltando, o Luan jogando muito bem novamente. O Grêmio é um time que ele usa os jogadores de características ofensivas numa função defensiva. Mas os jogadores jogam de uma ideia ofensiva, que é o Maicon e o Michelzinho que tá na seleção, né? O Mateuzinho que tá na seleção. Então eles passam, como se os jogadores são ofensivos e exercem uma posição defensiva, mas jogam de uma característica, exercem uma função defensiva, mas a ideia de jogo é ofensiva, eles precisam estar com a bola o tempo inteiro. Porque o forte deles não é marcar. E quando eles pegaram o Flamengo, o Flamengo joga com muito mais bola no pé do que o Grêmio. Então esses jogadores tiveram que marcar. Então o Renato vai quebrar a cabeça. Ou eu vou marcar o Flamengo lá dentro, pra ter a bola o tempo inteiro. Ou eu vou ter que baixar minhas linhas muito, porque se eu for pro confronto no meio de campo, o Flamengo vai ter a posse. E esses jogadores que não tem essa característica de marcar, Maicon, Matheus Henrique, Luan, Alisson, Cebolinha, passam o tempo todo se desgastando fazendo um balanço defensivo. Então assim, o Renato vai ter que ter uma ideia de jogo. Ou muito agressiva, indo pra dentro lá mesmo, ou descer muito as linhas. Porque se ficar naquele meio campo ali, esperando, acho que... Vai ficar parecido com o jogo da Arena, não? Vai ficar e o Flamengo vai dominar o jogo. O Grêmio vai estar muito mais inteiro no seu elenco do que o Flamengo. Ele só tem o desfalque, que é a lateral direita. É. Só o Leonardo. O Jean-Pierre talvez não esteja 100%, mas desfalque confirmado. E se não jogar o Jean-Pierre, o Luan é um jogador que cresceu. Tá jogando muito bem novamente. Então assim, o Grêmio vai chegar com o seu elenco mais inteiro. O Felipe Luiz apareceu treinando ontem, essa imagem não nos diz nada. Não dá pra cravar nada com relação ao Felipe Luiz. O Flamengo tem evitado realmente falar sobre a situação, é direito do Flamengo. O Flamengo não informa prazo, não diz sobre como estarão na semana que vem Felipe Luiz, Rafinha, a Rascaeta, que fez uma artroscopia. A nossa experiência aponta que a Rascaeta tá fora do jogo, mas o Flamengo não se pronuncia oficialmente sobre isso. Aguardemos. Fala pessoal, beleza? Nesse vídeo eu queria estar agradecendo ao curso que eu fiz do João Pedro. E posso dizer que eu tô muito feliz com esse curso, porque através dele eu tô conseguindo uma renda aí de R$ 1.800,00 todo mês. Quero mostrar até pra vocês aqui na frente do meu computador. Olha só pessoal. Opa, meu nome é João Pedro, e se você quer aprender a como ganhar dinheiro online trabalhando em casa, precisando apenas de um computador ou de celular e de uma conexão com a internet, clica no link na descrição desse vídeo que eu vou te contar o meu segredo. Tchau. Tchau.